E olha, o governador Geraldo Alckmin liberou mais de 60 milhões de reais para o turismo no estado de São Paulo. A assinatura dos convênios deve impulsionar e estruturar o setor turístico na região, que é favorecido com águas termais e paisagens naturais preservadas. O repasse autorizado pelo governador Geraldo Alckmin é de quase 67 milhões de reais. São 45 municípios, 34 instâncias, 11 de interesse turístico, 70 convênios e 67 milhões de reais. Nas regiões noroeste e oeste do estado, as cidades beneficiadas foram Olímpia, Ibirá e Pereira Barreto, que já são instâncias turísticas. Ao todo, as três cidades vão receber mais de 5 milhões e meio de reais. Já Buritama, Cardoso, Martinópolis, Mira Estrela, Rancharia e Sales, que representam municípios de interesse turístico, vão ser beneficiados com cerca de 1 milhão e 600 mil reais. Investimentos importantes, isso gera emprego, renda e desenvolvimento.